Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora existe a tudo, em cima do muro, em cima do muro, meus heróis morrerão de ouro, é só assim, é, meus inimigos estão no poder, Ideologia, eu quero falar de você, como que é o facinho? O facinho, olha, Ideologia, eu quero falar de você, Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora existe a tudo, em cima do muro, em cima do muro, E os heróis morreram de ouro, é só assim, é, meus inimigos estão no poder, Ideologia, eu quero falar de você, Ideologia, eu quero falar de você, Ideologia, eu quero falar de vocês, Obrigado.